Está nascendo um novo tempo Uma nova geração Para espalhar Tua glória em toda a terra Um tempo de consagração Restauração da Tua verdade Para levantar Teu nome em toda a terra Eu vejo os jovens se prostrando Em reverência e adoração Eu vejo o Espírito movendo os corações Eu vejo a igreja se erguendo E terminando a missão Eu vejo o povo declarando Em uma canção Somos Deus, Senhor Somos Deus, Senhor Quer vivamos ou morramos Somos Deus Somos Deus, Senhor Quer vivamos ou morramos Somos Deus Somos Deus Somos Deus, Senhor Quer vivamos ou morramos Somos Deus Somos Deus, Senhor Somos Deus, Senhor Quer vivamos ou morramos Somos Deus 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 Somos Deus